Nossa, de novo eu coloco minha mão na frente Olá caseirinhas e caseirinhas, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus Gente, seja todo mundo muito bem-vindo aqui no canal Caseiro Cozinha da Paula Olha só, vamos fazer uma torrada de doce de leite? Uma delícia, com pouquíssimos ingredientes, super simples de fazer Aqui ó, eu tenho uns pães amanhecidos Que na verdade, na hora que eu pensei em gravar, eu já tinha fatiado um pouco Mas é pão francês amanhecido, pode ser o pãozinho que você tiver aí Pão francês, uma forma que já está untada com margarina Leite e leite condensado Vamos lá? Aqui pessoal, eu vou tá pincelando o leite no meu pão Só pra dar uma amolecidinha, ó, não é muita coisa não Até o ideal aqui, seria ter, sabe aquelas bisnaguinhas que a gente coloca molho Ketchup, maionese Seria o ideal, mas se eu procurar a minha aqui e não achei Então vamos com o que tá na mão aqui Vamos no pincel, ó Só molhando bem o pincel no leite E dar umas batidinhas no pão assim Vou fazer com todos eles Prontinho pessoal, já fatiei todos os meus pães aqui E umedeci com um pouquinho de leite O leite realmente é bem pouquinho, viu? E agora, a caixinha do leite condensado aqui Opa, já vazou Aqui, a gente vai pondo de fiozinho Até cobrir todas as fatias Cuidado pra não derrubar na sua forma aí Porque pra tirar depois é uma encrenca, viu? Gruda mesmo E hoje não tem forno pré-aquecido Hoje o pão vai entrar junto com a temperatura do forno normal Vou acender e colocar Porque se eu colocar no forno pré-aquecido Já vai automaticamente ressecar o pão Fazendo com que ele vire torrada Antes do leite condensado virar o doce de leite Então vou fazendo aqui, ó De um por um e já mostro pra vocês Da série Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço Falei pra tomar cuidado pra não cair na forma E já tá lá o meu escorridão, ó Acabou que escorreu Se você quiser fazer num pratinho separado E depois pôr o pão na forma Pode fazer também, assim corre menos o risco de derrubar No entanto, pessoal, cozinha isso, né? Não adianta ter preguiça de limpar depois Porque querendo ou não Uma sujeira ou outra vai fazer Então pronto Já espalhei o leite condensado ali Em todas as minhas fatias de pão E agora vai pro forno O fogo não tá muito alto não Tá em média de 150 graus Hoje eu tô fazendo ela nessa versão bem básica Mas dá pra você incrementar aí De muitas maneiras Gente, você quer ver uma delícia aqui? Você... é que hoje eu nem tenho aqui E hoje a intenção é fazer assim Básica mesmo Mas você fazer fatias bem fininhas de banana E espalhar em cima do pão O pão umedecido Espalha as fatias de banana Salpica um pouquinho de canela em cima E depois vem com esse leite condensado Fica maravilhosa também Ou então aqui a gente poderia estar colocando Um pouquinho de coco ralado hidratado Enfim Você vai colocando aí o que você quiser Conforme a sua criatividade mandar Tá pronto gente 20 minutos depois Com o forno a 150 graus Nossas torradinhas com sabor de doce de leite Estão prontas para ser degustadas aqui Olha, espero que vocês tenham gostado Realmente essa torradinha é uma facilidade Pra você reaproveitar aí o seu pãozinho Super econômico Aqui foi menos de um terço Da caixinha de leite condensado Viu? Muito obrigada por assistir o vídeo E até o próximo! E até o próximo!